E já que a gente tá falando de calor, calorão, né? Nesse verão, as temperaturas estão bem mais altas e daí não tem como ficar sem ar-condicionado. Isso seja no trabalho, eu tô aqui no ar-condicionado, ou então no carro, né? Porque você entra no carro, aquele calorão, né? Então ele virou mesmo o melhor amigo de muita gente. Mas olha, é bom tomar alguns cuidados, principalmente com o filtro do aparelho. Senão a gente pode ter problemas respiratórios. O que a gente vê como excesso de produtos espalhados por esta loja na zona norte de Sorocaba é, para o Orismar, trabalho. A agenda dele está lotada de serviço até pelo menos o meio deste ano. E o equipamento que mais se tem por aqui é o ar-condicionado. A gente não vê, mas essa sujeira dentro do aparelho pode afetar, e muito, a nossa saúde. Estão vendo esse filtro meio acinzentado? Aqui se concentram ácaros e fungos, que com o passar do tempo, ficam presos nesta tela. Isso poderia ser evitado fazendo o quê? A limpeza, que seria a corretiva. Todo mês? Todo mês. Todo mês. Tem que fazer assim, vamos supor, cada 30 dias você limpar o filtro. E a cada seis meses, a corretiva. O carro que você usa diariamente também precisa de ar-condicionado limpo. Olha a diferença entre esses dois filtros. Imagina você inalando todo esse pó. Quem gera cheiro, mau cheiro no ar-condicionado, é essa sujeira que entra para dentro, que faz um habitat propício para criar micro-organismo. Você tem umidade, sujeira e no verão agora o calor. Então quando você desliga o ar-condicionado, quando aquilo lá começa a esquentar, começa a proliferar micro-organismo. E me fala, aumenta para vocês o verão? É um bom período para vocês trabalharem ou não? Sim, sim. A gente tem que aproveitar o verão, porque a gente não trabalha só com ar-condicionado. Mas se trabalhar só com ar-condicionado, vamos dizer assim, no inverno ele come o ganhado, porque ninguém arruma ar-condicionado no inverno. Agora, como saber que o seu ar-condicionado precisa de reparos? O especialista explica. Cheiro, a vez diminui também o volume de ar no difusor, você sente que diminui o volume de ar no difusor. Tem carro que vem aqui que o cliente pensa que é só, que é gás refrigerante e na verdade o filtro que está sujo. Outra coisa que pode ser feita para matar fungos e bactérias é a higienização. Por meio deste aparelho, é injetado ozônio, responsável por esta limpeza. Anotou as dicas? Então coloque em prática. A sua saúde agradece.